O programa de proteção social teve início no ano passado e já beneficiou mais de 2.700 pessoas. O objetivo, em 2022, é contemplar um número ainda maior de moradores de canoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e sem emprego. É bastante importante que as pessoas façam a sua inscrição. Nós iniciamos agora essa semana, seguimos até o dia 20 de fevereiro, dando essa oportunidade, literalmente, para que as pessoas tenham essa capacidade de se deslocar dentro da cidade para deixar o seu currículo, procurar um trabalho e, muitas vezes, também realizar um trabalho eventual. A passagem de ônibus em canoas na região metropolitana custa R$ 4,80. Cada pessoa beneficiada irá receber 80 créditos através do cartão teu, que será distribuído para quem ainda não conta com o bilhete. O saldo poderá ser usado em até seis meses. Então, nós estamos falando aí de uma transferência de R$ 384,00 para que as pessoas, como falei, possam se recolocar no mercado de trabalho. A inscrição pode ser feita pelo site da Prefeitura de Canoas, em uma das cinco subprefeituras da cidade, ou nos centros de referência de assistência social do município. Para receber o benefício, o morador da cidade deverá cumprir alguns requisitos. Um deles é estar logicamente desempregado, ser maior de 18 anos, residir aqui na nossa cidade de Canoas. Também é importante estar com seu cadastro único atualizado, não ter renda familiar maior do que um salário mínimo, renda per capita familiar maior de um salário mínimo. Além disso, o inscrito deve apresentar o comprovante do esquema vacinal completo contra a Covid-19.